Ouvia sem ter onde mesmo pudesse ficar E as preocupações me faziam sofrer Ouvia sem destino andei cansado então De procurar por alguém que pudesse me ver Jesus foi o achado precioso Que eu encontrei Como pérola em minha estrada que me mudou Sua luz me deu a vida Quando já não me encontrava Quando ninguém me olhava Ele me olhou E agora eu não posso mais ficar Parado sem falar no brilho desse amor Como pérola Jesus me encontrou Tão forte o seu amor Minha vida fez mudar Via sem ter onde mesmo pudesse ficar E as preocupações me faziam sofrer Jesus foi o achado precioso Que eu encontrei Como pérola em minha estrada que me brilhou Sua luz me deu a vida Quando já não me encontrava Quando ninguém me olhava Ele me olhou E agora eu não posso mais ficar E agora eu não posso mais ficar Parado sem falar E agora eu não posso mais ficar Tanto sofrimento Tanto sofrimento, tanta dor aqui Tanto ódio enchendo os corações Tanta crise, tanto desenganos Tanta guerra entre as nações Tanto aceita as ideologias Que tentam abalar a nossa fé Mas o crente salvo não vai se confundir Ele sabe sua vinda é certa sim Voltará, se voltará pra mim Voltará, se voltará pra mim Esse dia todo crente espera Jesus vem, aleluia Ele vai voltar pra mim Voltará, se voltará pra mim Voltará, se voltará pra mim Esse dia todo crente espera Jesus vem, aleluia Ele vai voltar pra mim Tantos que até dizem sou justo E outros dizem, ah, não vai voltar Mas o mundo em breve tudo vai sentir A falta deste povo que está aqui E não adianta impedir Em breve esse céu irá se abrir Esse dia todo crente espera Jesus vem, aleluia Ele vai voltar pra mim Voltará, se voltará pra mim Voltará, se voltará pra mim Esse dia todo crente espera Jesus vem, aleluia Ele vai voltar pra mim Voltará, se voltará 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 pra mim Jesus vem, aleluia Ele vai voltar pra mim Voltará, se voltará 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 pra mim A CIDADE NO BRASIL 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 a mim reconheço o sacrifício que fizestes lá na cruz e de corpo e alma me entreguei a ti Jesus sou o pranto do homem perdido se me afasto de ti meu senhor tenho paz quando estou do teu lado meu criador minha voz se espalhou pelo espaço penetrou nas entranhas do além hoje canto porque sou em mídia de mim e eu di também de corpo e alma de corpo e alma minha vida não pertence mais a mim reconheço o sacrifício que fizestes lá na cruz e de corpo e alma me entreguei a ti Jesus de corpo e alma de corpo e alma minha vida não pertence mais a mim reconheço o sacrifício que fizestes lá na cruz e de corpo e alma me entreguei a ti Jesus Jesus e sinto sinto alegria tão grande e a tua presença que eu sinto em mim posso chorar de alegria pois seu amor está neste lugar eu só estou aqui porque sinto meu Deus e aqui também eu sinto a glória de Deus invadir minha vida sinto a chama ardendo em meu coração anjos de Deus passeando eu vou sofrer pela fé a mão de Deus me tocando com muito poder sinto sinto tua presença no meio da igreja tu estás aqui sinto alegria tão grande é a tua presença que eu sinto em mim posso chorar de alegria pois seu amor está neste lugar eu só estou aqui porque meu Deus aqui também está sinto sinto a glória de Deus invadir minha vida sinto a chama ardendo em meu coração anjos de Deus passeando eu posso ver pela fé a mão de Deus me tocando com muito poder a mão de Deus me tocando com muito poder a mão de Deus me tocando com muito poder eu andava sozinho sem Deus e sem salvação tristeza e angústia vivia no meu coração meu estado meu estado era crítico e sem solução amigos não existiam só havia pura solidão mas mas agora eu achei um amigo que está comigo na dor e na tripulação e este e este hoje entrou no meu coração tirou minha angústia e mão e me deu o céu real salve e não te apresento agora o meu melhor amigo Jesus que está comigo e que me deu a pura salvação hoje não mais sou triste gostei ao meu Jesus felicidade me existe agora eu ando no caminho de luz amarguras não mais sinto meu pranto Cristo enxugou agora sigo alegre ao encontro do meu Salvador mas agora eu achei um amigo que está comigo na dor e na tripulação e este amigo hoje entrou no meu coração tirou minha angústia irmão e me deu o seu real perdão te apresento agora o meu melhor amigo Jesus que está comigo e que me deu a pura salvação Tanto eu preciso de você não me deixe aqui ficar tão só eu preciso a tua voz ouvir sem você comigo eu nada sou tanto eu preciso vem pra mim quero em teus braços descansar sem você comigo eu já não sou nada você dá sentido a minha caminhada não me deixa só tanto eu preciso de você vem pra mim faz qualquer coisa vem pra mim eu já não posso viver assim vem me mostrar tua luz vem pra mim faz qualquer coisa vem pra mim tanto eu te amo vem pra mim não me rejeite Jesus tanto eu preciso de você não me deixa que ficar tão só eu preciso a tua voz ouvir sem você comigo eu nada sou tanto eu preciso vem pra mim quero em teus braços descansar sem você comigo eu já não sou nada você dá sentido a minha caminhada não me deixa só tanto eu preciso de você vem pra mim faz qualquer coisa vem pra mim eu já não posso viver assim vem me mostrar tua luz vem pra mim faz qualquer coisa vem pra mim tanto eu te amo vem pra mim não me rejeite jesus vem pra mim faz qualquer coisa vem pra mim eu já não posso viver assim vem me mostrar tua luz vem pra mim faz qualquer coisa vem pra mim quando eu te amo vem pra mim não me rejeite jesus tchau tchau Por que você está assim, tão triste? Entrega o teu problema pra Jesus Ele vai, vai te dar solução O Senhor tem resposta pra você, irmão Sai daqui com a vitória nas mãos Sai sabendo que Deus respondeu o coração Sai daqui, sai daqui Sai daqui com a vitória nas mãos O teu sofrer é tão grande Mas saiba que o Senhor é maior Ele tem pra você solução O Senhor tem resposta pra você, irmão Sai daqui com a vitória nas mãos Sai sabendo que Deus respondeu o coração Sai daqui, sai daqui Sai daqui com a vitória nas mãos Sai daqui com a vitória nas mãos Sai sabendo que Deus respondeu o coração Sai daqui com a vitória nas mãos Sai daqui com a vitória nas mãos Sai daqui com a vitória nas mãos Sai daqui com a vitória nas mãos